olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo aqui um lencinho para cabelo tá ou você pode estar utilizando também como um acessório uma golinha bem simples tá aqui eu vou estar utilizando uma agulha de 3.5 milímetros tá peguei um pedacinho de linha e passei aqui né um uma fita adesiva tá pra aprender aqui porque esse trabalho é feito com crochê tunisiano ok é muito muito fácil olha só eu peguei é aqui o novelinho não gastei tudo ainda sobrou ele é 100% algodão tá ele vai com agulha de dois pontos 3 milímetros que é o número 3 mas você pode estar utilizando maior para crochê tunisiano sempre é bom usar maior agulha tá é ela tem 25 gramas 85 metros tá é comprado aqui na loja da isso ok então aqui eu vou começar fazendo um nozinho 12345678 correntinhas tá popular aqui 123 aqui na quarta eu pego aqui uma laçadinha vem aqui no seguinte uma laçadinha no seguinte novamente mais uma vez e aqui no último tá agora eu vou fazer aqui ó na primeira laçadinha vou tirar uma vez fazendo uma correntinha aqui duas três quatro cinco seis correntinhas tá agora eu vou dar uma laçada vou tirar essa aqui a primeira a segunda a terceira a segunda a terceira e a quarta tá e aqui mais um a quinta vai ficar assim ó aqui tem quatro laçadinhas tá bom aqui eu faço uma correntinha duas três e quatro uma laçada e arremato os dois pontos ok então aqui é a primeira carreira no crochê tunisiano a carreira é duas tá é ida e volta ok aqui no começo vou fazer duas correntinhas eu vou vir aqui na primeira correntinha vou puxar uma laçadinha uma aqui na seguinte duas aqui no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 ok quando você pode fazer aqui tá eu sempre vou puxar aqui porque tem uma correntinha porque tem uma correntinha que fica escondida essa daqui tá então aqui eu pego a primeira tá puxo uma vez aqui no seguinte 2 no seguinte 3 aqui no seguinte 4 tá eu preciso de fazer mais uma tá bom aqui no final sempre vou fazer cinco vezes e a última eu pego duas laçadinhas ok agora vou repetir novamente uma duas 3 4 5 6 correntinhas dou uma laçada tiro essa daqui a primeira então a segunda terceira quarta e quinta ok então toda vez que você for tirar as quatro laçadinhas aqui embaixo olha só vai ficar assim então aqui vai ficar um buraco tá vendo um buraco ok faço uma duas três e quatro ok dou uma laçada tiro um dois três quatro e cinco sendo que um é daqui de cima e quatro aqui tá uma duas três quatro correntinhas uma laçada e arremata tudo então pra começar eu sempre vou fazer duas correntinhas tá aí aqui eu vou fazer novamente ó uma laçadinha aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 é que no seguinte 4 aqui vou fazer novamente ó aqui no primeiro 1 2 3 e 4 aqui no último eu puxo puxo aqui porque tem uma correntinha escondido aqui tá aí eu pego aqui no seguinte 2 3 e 4 aqui eu tenho que fazer 5 lembrando no sempre o último eu tenho que fazer 5 eu pego eu pego eu pego 2 laçadinhas e puxo aqui aqui eu tenho que ficar com 2 correntinhas tá quando eu começo eu faço 2 correntinhas então aqui no final também ok eu sempre vou começar fazendo aqui pra voltar 6 correntinhas 1 2 3 4 5 e 6 então aqui é fácil ó ele já fica assim então é essas 4 laçadinhas que eu tenho que tirar tá aí no próximo eu tenho que tirar esses quatro depois aqui no último esses quatro tá então aqui ó tiro 4 contando com da agulha 5 faço 1 2 3 4 correntinhas novamente ó vou tirar 4 ok uma 2 3 4 correntinhas tiro mais 4 aqui e termino com 1 2 3 4 correntinhas agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que pode acontecer então tem que tomar bastante cuidado tá então aqui eu faço duas correntinhas aqui eu pego 1 2 3 e 4 tá aí eu vou aqui no seguinte novamente 1 2 3 e 4 então aqui eu vou fazer um errado tá pra vocês verem que o que pode acontecer então por exemplo você olha correntinha aqui você não percebe tá por exemplo 1 2 3 aqui ó você pega aqui o primeiro aqui ó que tá escondidinho então às vezes a correntinha tá mais solta ou você errou fez ao invés de 4 você fez 5 né aí você pega aqui você faz normalmente tá e você não conta então aqui olha só 1 2 3 4 e 5 quer dizer você fez você não contou e deu 5 e deu 5 tá aí eu vou mostrar pra vocês na hora da volta como vai ficar então aqui eu pego essa daqui que está escondidinho tá que ela é sempre ruim de pegar aqui mas você dá um jeitinho que você consegue ó tá 1 2 3 4 e aqui 5 então aqui eu vou começar novamente para voltar 2 3 4 5 e 6 dou uma laçada e vou tirar os 4 tá então aqui tá certinho olha só tem que aparecer assim tá 1 2 3 4 agora esse aqui vai dar errado tá olha só vou tirar um tiro 2 e tiro mais 2 são 4 laçadinhas quando você olhar aqui ele vai ficar assim ó com essa laçadinha então aí você vai ver que não vai dar certo tá porque se você continuar aqui aqui no último vai dar errado entendeu então aqui você tem que desmanchar tirando essa laçadinha aqui você desmancha até essa parte e vai fazer novamente por mais que aqui tenha cinco correntinhas que você tenha feito errado você conta aqui ó 1 2 3 4 então é daqui que você vai pegar ok para não ter que desmanchar um monte né aí você pode fazer assim também tá aí ele vai ficar escondidinho aqui é uma correntinha então ninguém vai ver tá bom tá bom